Olá suportadoras de obras pesadas, olá suportadoros de obras pesados, eu sou Otávio Gaesta, Super 8 e, às vezes, a gente dá um play num filme numa sala que acha que vai ser de boaça, mas aí o negócio começa e, eita, seja pro lado da violência, do tinga lagatinga ou pela temática que é densa mesmo. Pois então, com isso em mente eu resolvi recomendar oito filmes desse naipe pra você não se enganar no Disney+. Ué, como assim no Disney+, mas lá não só tem conteúdo leve pra toda a família? Não, 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 esse é o antigo Disney+. O novo Disney+, agora tem conteúdo pra todas as faixas etárias, pois desde o dia 26 de junho, todo o catálogo do Star Plus já pode ser encontrado dentro do Disney+. Assim, de agora em diante, você pode encontrar no mesmo lugar tanto as obras da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, quanto os documentários do National Geographic, quanto as séries e filmes que você podia encontrar no Star Plus, como as séries The Bear, Chuckie Impuros, American Horror Story, The Walking Dead. Agora você acha? No Disney+. Os filmes da franquia Alien, que eu revisei por aqui, e os da franquia Predador, que eu vou revisar, agora você acha? No Disney+. E outros tantos filmes de terror, suspense e ficção científica? No Disney+, agora tem. E acabou? Não, porque tem também uma baita programação esportiva com o conteúdo da ESPN e toda a cobertura que o Star Plus fazia. Ou seja, partidas de basquete da NBA, que recentemente eu vi o playoff e a final, de futebol americano da NFL, de tênis do torneio mundial e, claro, futebol com a Libertadores, campeonatos europeus, entre outros. Dessa forma, a família inteira sai ganhando. O filho, o pai, a mãe, o avô, a avó, o neto, a neta, todo mundo pode acessar o mesmo streaming do Disney+, em casa, e ter acesso a produções diferentes que atendam aos seus interesses individuais. Mas não se preocupe com os pequenuchos, não, porque com o controle parental, você pode impedir que os bacurins assistam conteúdos impróprios pra idade deles, fazendo assim o Disney+, continuar puro e leve como eles já conheciam. Já no seu caso, o público mais velho que nem eu, terminou uma série, já pode emendar numa partida esportiva, ou num documentário bem maneiro sobre os animais mais mortais do mundo, sei lá. E pra te dar um ponto por onde começar nesse novo Disney+, dentro da minha área de expertise, claro, eu destaquei oito filmes que eu gosto muito, que eu acho que merecem uma conferida, e que não são tão óbvios assim, pelo menos eu acho. Mas que ainda assim são... Oito filmes com uma baita densidade ou peso que você não esperaria encontrar no Disney+, mas que agora você pode. E a gente já começa como com Do Inferno, um filme sobre um dos primeiros assassinos seriais da história. Em 1888, a cidade de Londres começa a sofrer com uma onda de crimes macabros cometidos por um maníaco empenhado em caçar e mutilar garotas de programa. Esse caso chama a atenção do inspetor Frederick Aberlein, que assume a desafiadora tarefa de investigar e capturar o desgramento assassino que ficaria conhecido como... O maníaco do parque? Podia ser, mas não. Jack, o Estripador. O caso do Jack, o Estripador, é tão conhecido e tão emblemático que se tornou ponto de interesse pra vários autores ao longo da história. No caso de Do Inferno, sendo um filme baseado num HQ escrita por Alan Moore, o visual da Londres vitoriana é um dos pontos de destaque. As vielas escuras e úmidas criam um ambiente perfeitamente incômodo e angustiante, principalmente quando a gente já sabe que existe por ali um maníaco passeando e espreitando. E sob a direção dos irmãos Hughes, a obra é hábil em construir uma atmosfera de mistério e perdição muito compatível com uma história de caça, caçador e caçador de caçador. Além disso, o filme também sabe aproveitar muito bem as habilidades especiais do detetive em si e cria um clima de who done it, ou quem cometeu o crime, envolvente o bastante pra prender o espectador por suas duas horinhas. E pra coroar, Do Inferno ainda conta com duas performances bem supimpas. A primeira de Heather Graham, que interpreta a amiga de uma ex-prostituta sequestrada e que se torna ao mesmo tempo uma potencial vítima, uma suspeita e o interesse romântico do protagonista. O inspetor é Berline, vivido por Johnny Depp, daquele seu jeito peculiar habitual de quando ele ainda tava surfando na crista da onda nas paradas do sucesso. Pra quem tiver a fim de ver um suspense obscuro, sombrio e bacanildes, anota aí essa dica que pode dar bal. E seguindo na vibe infernal, agora eu queria recomendar a Garota Infernal. Uma líder de torcida bem segura de si é possuída por uma entidade capirotal que transforma ela numa máquina de trucidar boys lixo. Daí quando sua amiga nerd percebe que as coisas tão meio estranhas com a Moissola, resolve se mover pra descobrir o que bicho tá pegando e tomar uma providência, seja ela qual for, pra evitar que seu crush seja uma das próximas vítimas. Quando Garota Infernal estreou lá em 2009, muita gente torceu o nariz, julgando se tratar de mais uma bobageada esquecível. E confesso que eu também fui nessa onda. Todavia, nos anos seguintes, uma galerinha passou a redescobrir a obra e ela começou a se tornar uma queridinha cult, olha só. Daí eu fui rever pra ver que o povo tá vendo aí que eu não vi. E realmente, eu deixei passar alguns bons valores, viu? Por ser um projeto escrito por Diablo Cody e dirigido por Karen Kuzama, esse filme propõe uma curiosa conversa sobre a objetificação do corpo feminino. Se não são atraentes, são vistos como descartáveis, invisibilizados, a menos que seja pra fazer chacota. E se são atraentes, são vistos como posse, como objeto. E se tratando de corpos geralmente mais vulneráveis do que os masculinos, isso parece o bastante pra que alguns tratem como fruta num pé. É só chegar e pegar. Mas eis que então o Garoto Infernal propõe o seguinte, e se o corpo da Jennifer não fosse tão frágil? E a partir de então, o filme vai enfileirando situações que invertem o peso da balança, se tornando capaz de despertar medos que, em geral, nós homens não sentimos. Um olhar muito particular que as realizadoras conseguem expressar lindamente. Até mesmo as cenas mais sensuais aqui tem muita propriedade, sabe? Mesmo sem objetificar o corpo feminino, o Garoto Infernal extrai uma atenção fogosa das personagens pra extrair certas cenas mais picantes, que são cruciais pro terror vingar. Pra completar, as duas atrizes principais foram escolhas acertadécimas. Amanda Seyfried não poderia se sair melhor ao criar uma menina meio nerd, retraída e invisibilizada por isso, ao passo que Megan Fox brilha justamente por sua aura de sex symbol. E se você acha que a atriz só sabe sensualizar e fazer beicinho, Garoto Infernal exagera justamente nisso pra dar um novo significado à sua beleza e transformar ela em algo extremamente ameaçador. Desse jeito, o que tinha tudo pra ser uma tranqueira esquecível, acabou se tornando um projeto surpreendentemente singular, inusitado e justamente redimido pelo tempo. E avançando na nossa lista, agora a gente vai ter um filme Brasilis, baseado em eventos reais. O sequestro do voo 375. Na década de 80, o Brasil passava por uma crise econômica sinistra provocada por uma superinflação. Nesse contexto, aproveitando a pouca segurança do aeroporto de Confins, na época, um cara decide pegar um voo comercial, anuncia o sequestro no avião e manda o piloto mudar a rota pra Brasília pra tacar o avião no Palácio do Planalto e com isso matar o então presidente José Sarney. O sequestro do voo 375 é uma prova de que a gente tem plenas condições de se aventurar com vontade nos filmes de gênero, pois histórias interessantes a gente tem e capacidade de contar essas histórias de forma entusiasmante também. Eu confesso que eu não tinha muito conhecimento desse caso, porque eu era muito criança na época, mas olha, até quem já conhece a história deve sentir a boa atenção proposta aqui, já que a direção do experiente Marcos Baldini aproveita com louvor o excepcional design de produção, o que construía uma cabine de avião da época capaz de balançar, vibrar, girar de acordo com a turbulência e a manobra toda. Pra então fazer a gente se sentir como se tivesse voltado no tempo e tivesse no fatídico voo. Na verdade, a reconstituição certeira não é só no avião, ela já vem de antes, do exterior, do aeroporto, pra dentro de suas dependências, pro embarque, tudo é tão detalhado de um jeito próximo da gente, da nossa realidade, que não tem como não se sentir em 1988. E são triunfos que nem certos trechinhos externos da aeronave, compostos por um CGI limitado, chega a comprometer, tá? E não menos importante é perceber como o filme consegue amarrar essa premissa à situação que o Brasil vivia naquele período em função das calamidades econômicas, mas sem parecer um artifício rasteiro ou raso. Mesmo que o plano do sequestrador seja tudo isso e ainda sem sentido. É que apesar do destrambelho do homem, o filme, através dos demais personagens, consegue entender a origem da revolta. E assim, a interpretação de Jorge Paes, que dá vida ao sequestrador, supera a aparente unidimensionalidade que sua cara constantemente amarrada sugeria inicialmente. Pois, aos poucos, mesmo sem jamais aprovar seus atos, o filme vai entendendo como aquela ideia cruel com os demais ocupantes do avião e sem qualquer nexo prático poderia ter tomado a sua cachola. Uma insensatez brilhantemente contraposta pela performance centrada e pé no chão de Danilo Grangueia como o comandante Murilo. Em Pobres Criaturas, depois que uma moissola grávida empacota, ela é revivida por um cientista macabro, mas com o cérebro do feto dela, já que ela havia sofrido dano cerebral. A partir de então, a mulher com mente de neném começa a se desenvolver rapidamente até que atinge a puberdade, descobre a zeguizualidade e decide conhecer o mundo de um jeitinho livre de preconceitos e tabus. Eu já falei sobre Pobres Criaturas numa edição recente do O Que Caboja Este Filme É Este? E mesmo que você não tenha assistido, provavelmente já deve ter ouvido falar, já que o filme foi indicado em um cabogilhão de premiações esse ano, inclusive conquistando 11 indicações no Desinibido de Ouro, tendo vencido 4 delas. Nesta peculiar obra, o cineasta grego Yorgos Lanthimos cria uma narrativa que equilibra muito bem aspectos grotescos com um senso de humor esquisitão que nasce justamente do absurdo e da estranheza do que acontece em cena. E além de criar um universo muito inventivo, mesclando elementos históricos com fantasia meio steampunk, o longa ainda desenvolve uma narrativa sobre uma jornada de autodescoberta e de emancipação zegizual de um jeito desconstruído raro de se ver. Pois se tem uma patota por dica aí que cria todo um celeuma sobre cenas de tinga lagatinga, como se tivesse sido concebida via sedex, Pobres Criaturas mostra que precisava de tais cenas para poder contar sua história. Pois é a partir das descobertas pragmáticas da moça nesses momentos íntimos que ela vai levantando questões que vão amadurecendo sua mentalidade e consequentemente fazendo a trama avançar. Não fosse o bastante, o filme ainda traz soberbas atuações, sobretudo a da atriz Emma Stone, naquela que, se não for sua melhor interpretação, com certeza está entre as melhores com uma composição que parece fácil pela esdruxulice, mas que exibe uma gradação muito mais complexa do que os leigos podem imaginar. O jeito como ela pontua cada etapa da trajetória da protagonista sutilmente através de detalhes é um atestado muito grande do seu domínio sobre a própria performance. E agora com o último duelo, vamos dar um indigesto passeio na Idade Média, mais precisamente na França do século XIV, quando um cavaleiro vê seus interesses comerciais frustrados por um antigo amigo e aliado, até que a relação ganha contornos bizarros após um deles ser acusado de cometer um crime de extrema perversidade que escancara as mazelas daquela sociedade e que ainda reverberam até hoje. O último duelo é um dos filmes mais recentes do diretor Ridley Scott. A gente já falou bastante dele por aqui no Revisão da Franquia de Alien e vai voltar a falar, seja lá, quantas vezes por necessário. Porque o cara não acerta sempre. Não mesmo. Mas quando acerta, acerta que é uma beleza. Principalmente quando ele pega um roteiro aprumadinho como esse aqui, já que ele não costuma escrever. Roteiro que foi escrito por Ben Affleck e Matt Damon, mas também conta com a colaboração de Nicole Holofstner, que acrescentou demais pra que o texto recebesse uma necessária visão feminina, pra narrar como a mulher é constantemente maltratada, desacreditada e desvalorizada ao longo da história. E certos temas delicados são abordados aqui no contexto de Idade Média, mas chega a ser assustador como ainda hoje algumas questões não foram superadas. Além disso, O Último Duelo é um filme que me impressionou muito por sua estrutura também, que adiciona ainda mais nuances e maturidade a uma história que facilmente poderia cair num simplismo chin-frim. Pois sabe aquela teoria de que existem três de nós? O que achamos que somos, o que os terceiros acham que somos e o que somos de verdade? Pois bem, seguindo uma ideia do gênero, achei simplesmente fascinante como as personalidades que parecem unidimensionais a partir do ponto de vista inicial, magicamente ganham pluridimensões quando os demais pontos de vista são apresentados. Dentro disso, por exemplo, enquanto numa terceira visão o personagem do Adam Driver parece meio sonso, obtuso e alheio, em sua própria visão ele se coloca muito mais malicioso, vil, sórdido, patético e odioso. Na boa, filme bom que não teme explorar tons de cinza numa situação pra lá de dura e amarga. E quer falar de dureza e amargura? Pois vamos agora com a produção brazuca braba, O Lobo Atrás da Porta. Depois que uma criança desaparece, os pais dela vão depor na delegacia e à medida que os interrogatórios vão avançando, fica claro que o pai tinha um segredo. E à medida que esse segredo vai sendo desenrolado, a história vai ficando cada vez mais escabrosa de um jeito que é melhor parar por aqui pra não entregar demais. Baseado ligeiramente em eventos reais, a história que o cineasta ali estreante, Fernando Coimbra, construiu é um exemplo de narrativa fluida, dinâmica, que transita entre diferentes tons, ideias e estilos, sem que um comprometa o outro e nem deixando o espectador mais interessado em um do que no outro. Essa também é uma história que é contada através de óticas diferentes. E a cada perspectiva, a verdade vai dando as caras. Trajeto em que a trama passa por um romance amoroso se construindo, daí salta por um drama surpreendente que estuda a psicologia das três partes que compõem um relacionamento infiel, traidor, traída e amante. E quando a gente menos espera, a narrativa dispara num suspense que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, deixando a gente fervendo de tanto nervosismo, angústia, revolta, até que é melhor você ver o filme porque eu não vou falar não. De quebra, o filme ainda tem um elenco afinadécimo. O William Cortais domina exemplarmente um jeitão falsamente bobo pra esconder sua cafajestice e outras facetas mais. Já a Leandra Leal cria uma personagem absurdamente complexa e imprevisível. Enquanto a história ainda tá se construindo, é difícil enxergar precisamente qual é a dela, o que ela quer e o que ela seria capaz de fazer. Por isso, numa hora a gente tá do lado dela, na outra a gente tá contra, na outra a gente não sabe mais nem o que pensar. Tá aí uma performance absurdamente inesquecível. E pra completar o trio principal, o filme ainda conta com o Fabiola Nascimento, dando vida a uma personagem estagnada num relacionamento problemático, mas que, por não perceber isso, vai empurrando a vida com a barriga. Na boa, filmão. Se você ainda não sabe muito sobre ele, entra lá no Disney Plus e dá logo o play antes que acabe descobrindo. Porque se eu tô dizendo que esse filme é brabo, é porque ele é brabo mesmo. Vamos agora pra Argentina? Vamos! Em O Segredo dos Seus Olhos, um oficial de justiça que acabou de se aposentar, decide escrever um romance inspirado num caso no qual ele trabalhou há muitos anos. O caso em questão era uma violência íntima seguida por assassinato, que teve uma resolução bem frustrante. Assim, ao mergulhar naquelas memórias e na convivência com as pessoas que ele tinha naquele período, o protagonista resolve acertar algumas pendências mal resolvidas com seu próprio passado. A parceria entre o cineasta Juan José Campanella e o ator Ricardo Darin rendeu uma bela de uma obra inesquecível que se encontra entre uma das maiores pérolas já produzidas pelo cinema argentino. O Segredo dos Seus Olhos é um filmaço que venceu o Carecão Dourado de Melhor Filme Estrangeiro em 2010 e, com isso, consolidou a Argentina como o primeiro país da América Latina a vencer duas vezes o prêmio. E não por acaso, tá? Porque Campanella cria aqui uma obra extremamente tocante e sensível que não hesita em mergulhar nos confins da mente dos seus personagens a fim de cavucar e conhecer ao máximo seus sentimentos. Só que, ao mesmo tempo, o cineasta tem uma habilidade monstra de equilibrar esses momentos com outros surpreendentemente entusiasmantes e ainda outros que são incrivelmente movimentados. De todas as cenas inesquecíveis que esse filme tem e ele tem várias, pode acreditar, uma delas envolve uma perseguição num estádio de futebol que é de cair o queixo em função do dinamismo técnico e da angústia gerada pela proeza em filmar tudo sem cortes aparentes. Pra completar, O Segredo dos Seus Olhos ainda tem o ícone argentino Ricardo Darin, um ator simplesmente excepcional que cria um protagonista emocionalmente complexo e que não demora nem um pouco pra conquistar a atenção e aliança do espectador. Portanto, eu digo com gosto. Filmaço. Se você ainda não viu, tá papando mosca. Mas que bom que tem lá no Disney Plus e aí entre uma série de Star Wars e um filme da Marvel você já consegue ali, ó, emendar. Né ou não né? Né? Vai por mim que cê vai ser artinho. E no meu top eu vou destacar um filme que só cresce na minha mente à medida que o tempo passa. Tropas Estelares, do inspirado holandês Paul Verhoeven. No século XXIII, a humanidade já conquistou o espaço e vem explorando outros planetas com naves espaciais ultra-avançadas. É nesse contexto que brota uma guerra de humanos contra uns insetos gigantes extraterrestres. Por isso, a raça humana envia exércitos e mais exércitos pra combater os bichos lá que estavam quietos lá no canto deles fazendo nada. Mas que a humanidade aproveita pra alimentar uma propaganda militarista massiva. Pense numa filmografia top. É a desse cara chamado Paul Verhoeven. O cara tá cheio de pérolas enraizadas na cultura pop seguindo um padrão de abordar as mazelas do mundo sem medo de controvérsias e através de um tom constantemente satírico e gráfico de uma forma tão absurda que chega a soar cartunesca. Na primeira vez que eu assisti a Tropas Estelares eu cheguei a perceber o tom de deboche mas eu confesso que eu foquei mais na criatividade desse universo e da trama de aventura e ação que é maneiríssima. Agora hoje, com a cacholinha encadinho mais madura assim, encadinho. Eu já pude perceber uma outra faceta do filme. O seu viés anti-imperialista. O que chega a ser curioso, já que se trata de uma adaptação de um livro de ficção científica de 1959 que costuma ser apontado como uma grande propaganda militarista com um pé em aspectos praticamente fascistas. Mas é isso que então, na hora de adaptar Verhoeven disse que tentou ler o livro mas não conseguiu porque tava achando muito ruim. Daí contou com o suporte do roteirista Edward Neumeyer pra pegar a base do livro e subverter ela completamente criando um filme que era justamente uma tiração de sarro do tal ultramilitarismo da obra original. E o resultado disso é um longa escrachado até não poder mais com um senso de humor mordaz que se aproveita dos aspectos mais caricatos e cartunescos do seu universo pra expor como que o culto exacerbado à virilidade, ao armamentismo e à propaganda militarista é, na visão de Verhoeven, um negócio irracional e pândego por si só. Além disso, a violência brutal costumeira das obras do cineasta aqui serve pra ressaltar a bocosice que é fantasiar com a guerra. E então escancará o choque de realidade porque o povo fica naquele uba-oba Ai, que coisa linda! Chega lá na guerra e... Fica todo horrorizado. Tudo isso numa obra que também tem visuais criativos e impressionantes tendo sido indicada em efeitos visuais no desinibido de ouro da época e ainda é maneira pra caboges como uma peça de ficção científica e ação. Poxa, Otávio, mas eu acho que você esqueceu desse filme aqui mas você não falou daquele outro faltou aquele acolá. Gente, isso aqui é só um ponto de partida se vocês quiserem mais, comenta aí deixa suas sugestões até porque com tanta coisa nova desembarcando no Disney Plus conteúdo show pimpa não vai faltar pra gente fazer outras listas. Mas quanto aos que eu mencionei você já assistiu a todos? Ficou afim de ver algum? Então, aproveita o link no Disney Plus aqui embaixo na descrição comentário fixado ou QR Code pra já fazer a sua assinatura já começar vendo ou revendo esses oito filmes e já sai emendando em mais um montão de outros filmes, séries e transmissões esportivas documentários e produções de todos os tipos, gêneros e épocas pra você se deleitar. Já Elson, Belezildes. Então é isso mais o Super 8 do jogo no final fico muito grato pela atenção de vocês muito obrigado, até o próximo... Tchau! Vocês entenderam, né? Não tem que explicar não, né? Por favor!